Provérbios capítulo 15, versículo 16, diz assim a palavra de Deus Melhor é ter o pouco com Deus do que ter um grande tesouro onde há inquietação Muito bom dia meu amigo, muito bom dia minha amiga Nesse momento nós acordamos agora pela manhã falando com Deus Glorificando o seu nome, porque é ele que nos fortalece Querido, nessa manhã, amanheça agradecendo a ele Porque até aqui ele tem nos dado fôlego de vida É ele que tem nos sustentado, é ele que tem nos dado saúde É ele que tem nos alimentado E é ele que tem suprido a nossa necessidade Se a tua necessidade está sendo suprida, tu e da tua família É porque Deus tem se importado com você Deus tem colocado na tua mesa Deus tem providenciado Então creia que nesse dia que se inicia O Senhor vai te abençoar O Senhor vai te guardar Mas querido, aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 16 Tenho uma palavra pra mim e pra você Antes de você fazer qualquer coisa agora Ouça a palavra de Deus Deus, Ele quer falar contigo Toda vez que nós abrimos A palavra de Deus tem uma palavra direcionada Aos nossos corações E olha o que diz a Bíblia Melhor é o pouco com o temor do Senhor Melhor é o pouco com Deus Do que um grande tesouro onde há inquietação Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que o pouco com Deus, Deus faz muito O pouco com Deus traz paz O pouco com Deus você tem felicidade Do que adianta, querido? Muitas pessoas ter muito e não conseguem nem dormir É isso que a Bíblia está dizendo É melhor ter um pouco com Deus Que você vive alegre Que você vive feliz Do que ter um grande tesouro E viver inquieto E viver perturbado E viver, sabe Ouvindo dos credores que você está devendo Ou então você ter um grande tesouro Ilicitamente Derrubando os outros Sabe Fazendo trapaça Então não adianta Porque você vai viver Numa inquietação Você não vai ter paz Você vai viver inquieto Você vai viver preocupado De alguém estar batendo na tua porta É isso que a Bíblia está dizendo É melhor ter um pouco com Deus Porque quando nós temos um pouco com Deus Esse pouco ele multiplica Esse pouco ele abençoa Esse pouco ele prospera Esse pouco ele faz muito Então querido A palavra de ordem Para mim e para você Nessa manhã que se inicia Nesse dia é É melhor ter um pouco com Deus Do que ter uma grande riqueza E viver inquieto Quantas pessoas vivem inquietas Quantas pessoas vivem preocupadas Quantas pessoas não dormem Quantas pessoas não sabem nem o que é descanso Porque ele tem muito Mas ele vive inquieto Porque ele ganhou fazendo usura Ele ganhou aquele tesouro Sabe, enganando os outros Ele ganhou aquele tesouro Fazendo trapaça Roubando muitas das vezes Mas que nós possamos Ter um pouco com Deus Ter o suficiente Para botar dentro da nossa casa Mas que esse pouco possa nos trazer paz Que esse pouco possa trazer felicidade Que esse pouco ele possa ser O muito na presença de Deus Deus te abençoe nesse dia Eu quero estar orando Para que Deus venha te dar um dia De vitória e de livramento O Pai Em nome de Jesus Nós queremos ter um pouco contigo Mas queremos ser feliz Do que adianta Deus Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Então por isso Deus nos dá força Nos fortalece Nos ajuda durante esse dia Nos livra de acidente e incidente Que a Tua paz Que a Tua graça Vem estar sobre as nossas vidas Sobre a vida de cada um daqueles Que vão ouvir a Tua palavra Que a Tua palavra Possa estar ministrando Aos corações Aqueles que necessitam Aqueles que precisam Eu te peço Nos dá Senhor Um dia de vitória E de livramento Nos livra de todo mal De acidente e incidente Que a Tua proteção Vem estar sobre as nossas vidas Assim eu oro e te agradeço Em nome de Jesus Amém Querido Você que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva aí No nosso canal Deixe o seu like O sininho da notificação E também vamos compartilhar Essa mensagem Com outras pessoas Que precisam Você é Um obreiro do Senhor E você pode ser usado Pelo Senhor Para abençoar mais pessoas Se você deseja Uma oração específica Deixe aí nos comentários Que nós vamos ter o prazer Estar orando por você Em nome de Jesus Amém 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 E aí